Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Alemão Barbeiro aqui na voz Galera, hoje eu trago esse degradê com encaixe na parte de trás Vamos disfarçar a lateral e a parte de trás do cabelo Fazer aquele encaixe da parte de trás Acompanhe até o final, o vídeo ficou top, de verdade Essa dica ficou show Como vocês podem ver, vamos começar a dar início Com a nossa máquina na zero baixa Pode deixar a mais baixa que tiver Vamos fazer aquela nossa primeira marcação Como vocês podem ver, até a parte de trás Nós vamos levando mais ou menos um 4 dedos até o topo do cabelo Tá bom? Nós podemos fazer esse encaixe, vamos deixar mais ou menos esse espaço Aí eu estou utilizando um movimento em raspagem, tá bom? Não estou começando a disfarçar ainda Só estou deixando alinhado a marcação Fazer aquela nossa linha, deixar bem alinhadinha Fica fácil também na hora de tirar o disfarce Vamos começar agora utilizando os pentes Vamos colocar o pente 1 na baixa e fazer a marcação Para depois nós estarmos removendo Ó, desse, a partir do primeiro pente que você já começar a utilizar Já pode, começando já o movimento em si, tá? Já pode ir tirando ele para fora já Vamos lá Vou tirar ele, fazer aquela nossa linha E depois remover Estou usando uma escovinha aí Essa escovinha ajuda na hora de disfarçar Porque ela tira o excesso que ficou do cabelo E galera, não reparem não que eu estou meio rouco esses dias Ó, sem muita pressa Não precisa de pressa Só vir disfarçando Fazendo o movimento em si Vamos lá Agora vamos tirar essa nossa primeira linha Nós passou a 1 baixa Lembrando, agora nós vamos utilizar a 0 alta Para intermediar Se você tiver o pente meio Que quiser, já está utilizando também Pode Mas vamos lá Vamos na 0 alta Movimento em si, tá bom? Não podem faltar Olha lá Vamos jogando sempre ele para fora Pode ir devagar, tá vendo? A máquina é leve Não precisa ir com brutalidade Galera, você que não me segue aí no Instagram Muita gente lá me marcando Me tirando, me tirando algumas dúvidas lá Mandando para mim Estou respondendo a todos, tá bom? É muitas mensagens Tem vezes que eu não respondo na hora Mas só ter paciência que eu vou responder Porque é bastante gente também Com alguma dúvida Então, alemão barbeiro lá no Instagram Me seguem lá E lembrando galera Chegamos a 9.500 inscritos Estamos quase na nossa marca de 10.000 inscritos Compartilha para gerar esse vídeo aí Ajuda a nós a chegar a essa meta E só lembrando galera Eu não falo pelo fato de ser 10.000 inscritos Eu não vejo como números Eu vejo como os vidas transformados galera Porque muita gente largou o emprego E me manda lá no Instagram Larguei o emprego através dos seus vídeos Comecei a cortar cabelo E graças a Deus hoje Eu praticamente faço a mesma faixa Do que eu fazia no meu emprego E trabalhando para mim mesmo Tem vezes que eu chego até chegar a mais E eu fico contente com isso galera Porque a pessoa está trabalhando para si próprio E quer assim que ela não está gostando do que está fazendo E você que ainda está Nessa de iniciar no ramo da barbearia Está com medo de largar o emprego Venha para o nosso ramo galera Eu particularmente eu gosto Se você gostar de cabelo Se você está nesse vídeo É porque você gosta Então não veja pelo lado só do dinheiro E vamos começar a ir para cima E trabalhar para si próprio né galera Porque você não vai ter aquela encheção De saco de patrão Você sabe como que é Você sabe como funciona Vamos lá A parte de trás aqui Nós pegamos a zero alta Para a zero baixa E intermediária Vamos fazer mais ou menos Como nós fizemos na lateral do cabelo Vamos colocar agora na baixa E retirar aquela nossa última linha Que ficou Está vendo Simples É fácil Eu estou só passando E está saindo todo o disfarce Olha como o cabelo já vai ficando Aquele disfarce Já puxando os dois tons O branco para o cinza Olha como está ficando Está ficando É Um disfarce Sem marca Sem linha Isso sem pressa Fazendo na calma Ó Passamos agora A nossa zero intermediária E agora nós vamos já Começar a dar início Nos pentes maiores Agora nós vamos usar o pente Um e meio Já vou passar Vou deixar a escovinha de lado E vou usar já um pente Com as cerdas mais finas Para vir sempre Estar penteando O cabelo do cliente Ajuda na hora De tirar o disfarce Porque tem vezes Que ele fica meio embolado Então você penteia E não para O movimento em si Olha como eu estou jogando Todo ele para fora Está vendo? Sempre penteando Uma coisa que eu falo Para vocês Não se apeguem muito em tempo Não, tá bom? Ah, fulano faz em 30 minutos Ciclano faz em 40 minutos Estou levando 2 horas Para fazer Vai na calma Que um dia você chega lá É como eu falo, galera Não tenta ver o capítulo Da próxima pessoa Você está no capítulo 4 A pessoa já está na 20 Então vai devagar Tá bom? Sem pressa Vai vendo onde ficou a marcação Vai retirando Não precisa de pressa Você está iniciando Depois com o tempo Aí vai levar você A perfeição Se disfarçar rápido Você cortar rápido Na parte de trás Vamos estar fazendo A mesma coisa Por isso que tem vezes Que eu não gravo Todos os vídeos Cortando por completo Porque senão Fica muito longo O vídeo E a mesma coisa Que vocês vão fazer Na lateral Você vai fazer Na parte de trás Também Penteando também Sem problema Vocês viram Que eu abaixei o pente Já peguei a escovinha Novamente na mão Porque ele vai estar Removendo A nossa marcação Do pente 1,5 Aí nós colocamos A 1 Alta Para intermediar Para baixo Também Vocês viram Como que Eu viro a mão Para um lado Viro para o outro Porque eu sempre vou Conforme o crescimento Do cabelo Olha isso galera Nem finalizamos Olha como já está Disfarçado esse cabelo Vamos lá Agora o nosso pente Meio É o pente especial Para quem não tem Também E Quer adquirir No mercado livre Eu acho que não passa Se eu não me engano Não passa De 40 reais Esse jogo Desse pente 1,5 E do pente Está vendo Conforme o crescimento Do cabelo Vamos colocar O pente 2 Já vamos Estar finalizando Essa nossa parte De trás Movimento em C Não sobe Muito o cabelo Sempre joga Para fora Sempre jogando Para fora Que o seu disfarce Vai ficar Top Vamos na nossa Lateral Agora Nós usamos O pente 1,5 Para marcar Agora nós vamos Estar removendo Com o pente 1 Sempre quando Você passar Um pente maior Você sempre vai Vim tirando A marcação Com o pente menor Vamos usar A baixa O que nós usamos A 1,5 Baixa Agora nós vamos Usar A 1 baixa Para estar Removendo Ele Está vendo Como que eu faço Na calma Galera Eu não tenho Muita pressa A máquina Praticamente Fica parecendo Uma pena Na mão Muito levinha Para quem Me pergunta Galera Qual máquina Que eu uso Essa daí É uma Mask Clip Tá bom Ela é Sem fio Da marca UAU Vamos lá O pente Agora é Meio Vamos Estar tirando O excesso Que ficou Que ficou Do pente 1 E só Lembrando Vocês Que A minha mão Ali Que eu ponho Em cima Da cabeça Do cliente É mais Para me dar Só uma base Tá Não confunda Com um encosto Porque tem muita gente Que tá cortando E faz Acaba relaxando O peso Do braço Ali em cima Da cabeça Do cliente Agora nós voltamos Com o pente 1,5 Para já estar Preparando ali Para o nosso Pente 2 Se por acaso O cabelo Estiver maior E você passar O pente 2 Você vai estar Removendo com 1,5 Olha isso galera Como ficou Já o nosso disfarce Tem alguma linha Ou outra É só você voltar Com os pente Tá bom Como eu falo Não é vergonhoso Você voltar Tem muita gente Que me fala Ah eu fico com vergonha De voltar o pente Já passei o pentinho Fico com vergonha De voltar Pode parecer Para o cliente Que eu tô Tô errando Alguma coisa Não Não se preocupa Não galera Vamos tá Removendo Essa parte toda Aqui de baixo Eu acelerei Porque É só raspar Ali Essa máquina Que meia É a 1973 Já tem uns 2 danos Essa máquina Vamos lá Pentear todo Ele pra baixo E vamos Estar marcando O nosso Pezinho Ali Vamos tirar A base Mais ou menos Da curva Da sobrancelha Tá bom Quando começa A fazer a curva Da sobrancelha Nós vamos tirar A base Tem cliente O outro Que tem um pouco Maior O pezinho Um pouco Mais pra dentro Mas aí É só você tirar Mais ou menos A linha Do final Da sobrancelha Se você quiser Na parte Na parte da dilete Tomem cuidado Pra não cortar O cliente Se você quiser Ter mais prática Na dilete Enche uma bexiga Passa óleo Shave Ou então Passa um creme E vem retirando E vem retirando Todo Se você chegar Estourar a bexiga É que você Cortaria o cliente Tá Se você quer Ter prática Na dilete Então fazem isso Enche uma bexiga Passa creme E vem removendo Esse creme Dela Olha como o pezinho Fica bem formado Fica bem alinhado Né Esse Esse é o Nosso perfil Praticamente É Ele é o Mais visível Galera Quem vê assim O pezinho Vê o pezinho Legal Fala Nossa O cabelo Do cara Tá legal Então foquem Também Deixar um pezinho É como eu falo É um conjunto Galera Você fazendo tudo Ali ficar perfeito O corte Fica excelente Vamos lá Tá usando agora Uma pigmentação É uma tinta preta Logo mais Eu vou ensinar Você está fazendo Essa mistura Dessa pigmentação Vamos passar Só um pouquinho Ali Só no pezinho Pra poder Deixar aquele Perfil Bem alinhadinho Vai passando Aonde tem Uma falha Ou outra No cabelo Do cliente Esse pincel Vem junto Com a máquina Eu utilizo Ele Pode passar Onde tem falha Você vê Pode ir passando Isso é uma correção capilar Uma maquiagem capilar Agora Agora com aquela Nossa escovinha De disfarce Vamos estar sempre Meio que escovando Ela Penteando Para baixo Para o crescimento Do cabelo Mesmo Qualquer coisa Pode passar Um dedo Com água Para tirar Algum excesso A mais Que ficou E para finalizar A pigmentação Vamos passar A gilete Novamente Para marcar Legal Tá vendo Depois Quando você passa Você passa Novamente A gilete Somente Em cima Da onde está A pigmentação Ele marca Legal O perfil Fica bem Alinhado Tá vendo Como dá Diferença Só um pouquinho De tinta Que utilizou Ali Já dá Uma diferença Olha como ficou O disfarce Ficou perfeito Galera Galera Mais uma vez Eu espero Que vocês gostem Esse foi o vídeo De hoje Compartilha Para geral Galera Esse vídeo Estamos quase Pegando Nossos 10 mil Inscritos Deixa aquele like Para nos fortalecer Galera Toda semana Vai ter conteúdo No canal E vai ter uma live Toda semana Tá bom Acompanha aí Manda para geral Que tem sonho Em ser barbeiro Galera Até o próximo Fui